vamos acessar então a prime vídeo primeiro você tem que saber por onde você contratou sua prime se foi através da amazon ou se foi diretamente no próprio aplicativo dela que aí eles fazem os pagamentos através do google então pra você saber nós vamos clicar aqui um bonequinho depois disso vamos clicar aqui em configurações vamos clicar aqui em prime assinaturas quando a gente abre isso aqui a gente já descobre por onde nós fizemos assinatura qual é a forma de pagamento google play então você não pode fazer o cancelamento através do site da amazon você tem que fazer o cancelamento através da google play então se você clicar aqui você vai perceber que vai pedir senha da onde da conta do google então a gente não vai acessar aqui não nós vamos fechar aqui e vamos achar aqui a play store e vamos acessar a play store aqui como você já está logado você vai clicar na sua fotinha aqui você vai clicar em assinaturas aqui aparece a prime vídeo então eu vou clicar aqui na prime vídeo que eu quero cancelar a prime vídeo então aqui aparece que a partir do dia 12 de junho 2024 19,90 no mês que eu pago era 14 foi para 19 bando ladrão aqui a forma de pagamento se você quiser atualizar basta clicar aqui atualizar a sua forma de pagamento e forma de pagamento alternativa que você também pode configurar mas eu não quero eu quero cancelar a assinatura vou clicar aqui aqui ele quer saber porque você quer cancelar vou botar aqui descobriu o app melhor continuar quer cancelar cancelar minha assinatura então eu tenho a praia até o dia 11 de junho a partir do dia 12 iria renovar então aí eu já não consigo mais assistir a prime gostou então se inscreva ative o sino opção todos e compartilhe esse vídeo pra você não perder um tutorial vai salvar o seu dia até o próximo tutorial tchau tchau